Véia galera, tamo no animal Tamo no animal já, viu? Tu é louco, velho Tamo no animal aí Tu é doido Tá me filmando Filmar? Tá me filmando Tá me filmando O gigante Olha o gigante O gigante O gigante O gigante Olha o monstro É doido É monstro É monstro Show Show Maraca é o castelão Castelão É monstro É muita emoção, tamo aqui no castelão Show de bola Demais, é muita emoção É Tamo no animal, viu? Tu é louco, velho Bom jogo Bom jogo Como é? Filma aí Tá filmando Tá filmando Vamos lá Desfrutar, né? Com amigos E assim, né? Disfrutar de mais jogos também Hoje é o nosso primeiro encontro com o Castelão E teremos mais em força, né? Bom, eu tô muito emocionado, né? Com amigos Com meu time Foi isso, velho Alô, bruto, rapaz Já tá tudo decidido, galera Seja bem-vindo aqui Boa Show de bola aí, galera É muita emoção E aí, Rafael E aí, Rafael? Rafael Vamos ver o Gabi voo Ah, esse aqui é tudo de pertinho, hein, mano O Hugo Souza já tá ali, é, mano O Hugo Souza já tá ali, mano O Hugo Souza zão, galera, olha Ô, bruto O Hugo Souza já tá ali Show, 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 já tá ali É isso aí, galera É loucura, é loucura, hein, mano Loucura, hein, cara É loucura, hein, mano É muita festa, cara É muita festa, cara Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! O cartelão é nosso! O cartelão é nosso! O cartelão é nosso! O cartelão é nosso! Ué, Rascaeta! É muita emoção, galera, é muita emoção! Show! Escalação do Megão, galera. Carlos Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Time completo, time completo. Time completo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começou, Rafael! Começou, Rafael! Beleza! 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 É isso, galera! O Miguel está aqui em campo! Bora, Miguel! Uhul! Woo! Ei! 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 É! 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 Rafael, o que é isso? Zaluxo, a torcida do meu. Olha o Gabigol ali, galera. Pô, moral, hein? O Paulo Souza ali, Paulo Souza. É isso aí, galera. Estou para o universo nativo. Show de bola. O universo nativo dentro do Castelano. Exatamente, eu tenho que ir com isso. Viu? É outra história, viu? Olha o Arrasca, galera. Bem de pertinho, ó. Arrasca entra, galera. Pô, show. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí? Obrigado. 2x1 por enquanto, o Cearázão e o Varejo foram 2x1, e é isso galera, grande jogo, o Rafael está aqui tirando suas fodas, rapaz, mas aqui o jogo é o Rafael. Bortim, só gritar aí, torcer, ou o Castelão vai ir fora. O Gabi, o Gabi, o Gabi, o Gabi! O Gabi! O Castelão! O Gabi, o Gabi! No gol, no gol! No gol, no gol! Vou gol de fato! Que pariu! Que pariu! Bariu! E aí 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 Bora, bora, galera E aí, rapaz E aí E aí E aí E aí Bora, Gabigol E aí 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 E aí